Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, queremos agradecer pela sua companhia, pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. A TV Mundo Maior tem sido uma grande companheira de todos nós nesses dias de quarentena, não é? Nesses dias que estamos aí enfrentando essa pandemia do coronavírus. Em nosso programa de hoje, vamos falar alguma coisa a respeito de casos envolvendo Chico Xavier. Desde quando ele morava em Pedro Leopoldo, casos que aconteceram com Chico nos idos de 1930, 1940, quando Chico estava começando em seu abençoado labor mediúnico. Sabemos que, desde o começo, Chico Xavier se dedicou à psicografia e, dentro da tarefa da psicografia, ao trabalho do receituário, do receituário homeopático. Hoje, nos dias que correm, poucas pessoas sabem que, durante mais de 50 anos, Chico Xavier trabalhou como médium receitista, não apenas como médium escrevendo livros, ou seja, psicografando livros, mas também trabalhou durante mais de 50 anos, conforme dissemos, na tarefa do receituário homeopático. Em Pedro Leopoldo, depois continuou com essa tarefa, em Uberaba, na comunhão espírita cristã. E ele era visitado por dezenas e dezenas de pessoas semanalmente. Pessoas que já tinham recorrido aos préstimos da medicina convencional, pessoas que estavam com graves problemas de saúde, problemas de saúde crônicos, pessoas que, talvez, tivessem que se submeter às cirurgias, às cirurgias delicadas, desenganadas, pela medicina. E há um caso muito interessante que foi anotado pelo professor Ramiro Gama. Está no livro Lindos Casos, de Chico Xavier, editado pela LAC. É o caso de uma jovem que estava com tuberculose. E está escrito aqui no capítulo A Medicação Pela Fé. É muito interessante. Vejamos como os espíritos agem, como a espiritualidade atua, socorre, quando há merecimento, quando há fé de nossa parte, como a espiritualidade dispõe de recursos para nos socorrer, para nos auxiliar. Discursos de recursos que, às vezes, nós nem supomos, nós nem imaginamos como aconteceu com esta jovem. A moça, a batida, conta que Ramiro Gama, num acesso de tosse, chegara ao Luiz Gonzaga com a receita médica. Foi lá com a receita médica. Estava tuberculosa. Duas hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. O que é a hemoptise? Hemoptise significa ela já estava expelindo sangue. Os seus pulmões, certamente, ambos os pulmões, estavam comprometidos. E a hemoptise é um estágio avançado da tuberculose. O doutor indicara remédios. Entretanto, ela não dispunha de recursos, de dinheiro. Tinha receita, não tinha dinheiro. Imaginemos aí, na década de 30, uma pobreza muito grande. Chico disse à doente, O médico me atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias. Mas não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns cobres? A moça pediu ele, imaginemos o Chico também, de uma família muito pobre, muitos irmãos, uma família extremamente carente. O médium respondeu com boa vontade. Minha filha, hoje não tenho e meu pagamento no serviço ainda está longe. Quer dizer, ele ia receber certamente no final do mês. O que devo fazer? Estou desarvorada, disse a jovem. Chico pensou, pensou e disse-lhe, Você peça à nossa Mãe Santíssima socorro e o socorro não lhe faltará. A que horas você deve fazer a medicação? De manhã e à noite, respondeu a jovem. Eu devo tomar um remédio manhã e à noite. E Chico disse-lhe, vamos confiar na Mãe Santíssima. Aí ele disse, olha, então você corte a receita em 60 pedacinhos. Vejamos, ela tinha que tomar durante 30 dias, duas vezes por dia. Eram 60 comprimidos, e não havia dinheiro para nenhum comprimido. Então o Chico disse, olha, você corte a receita em 60 pedacinhos. Corta o papel. 60 pedacinhos. deixe um copo de água pura na mesa em sua casa e no momento de usar o remédio rogue a proteção de Maria Santíssima. Disse o Chico com convicção. Tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela e repetindo isso duas vezes por dia no horário determinado sem dúvida pela fé você terá usado a receita. Olha que interessante. Pela fé. A fé remove montanhas, não é? Pela fé você terá usado a receita. Coloque um copo d'água ore peça a nossa Mãe Santíssima e no horário determinado pelo médico duas vezes por dia você toma com a água um pedacinho da receita. Como se ela estivesse tomando o remédio o medicamento. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês a moça surgiu no centro corada e refeita. Oh é você? Disse o médium. Sim Chico sou eu. Pedi o socorro de nossa Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente boa. Ela estava já com hemoptise não é? Já estava num estágio avançado. Então minha filha disse o Chico vamos render graças a Deus e passaram os dois a oração. Chico sempre nos contava este caso narrado aqui pelo professor Amiro Cama que ele interpretava como sendo um caso da vitória da fé vitória da fé porque aquela jovem acreditou ela confiou como aqueles que se aproximavam doentes de Jesus e eram curados e Jesus dizia a eles a tua fé te salvou a tua fé te curou a fé é uma força extraordinária quando nós conseguimos mobilizá-la quando nós conseguimos mobilizá-la em nosso favor ou em favor de alguém mas principalmente em nosso em nosso benefício quando estamos doentes como estamos necessitados a fé de fato opera prodígios nós nos recordamos sempre de um caso sempre que temos oportunidade nós nos referimos a este caso Chico estava visitando um bairro muito pobre aqui da cidade de Uberaba na periferia da periferia era noite noite alta e quando Chico visitava essas famílias necessitadas as pessoas saiam de seus casebres viam para a rua rodeavam o Chico começavam a conversar com ele queriam vê-lo queriam tocá-lo e nesta noite Chico estava rodeado por muita gente naquele bairro pobre crianças muitas crianças e muitos amigos às vezes alguns amigos costumavam acompanhar o Chico nessas peregrinações periódicas que ele realizava e faziam a distribuição de algum alimento de algum agrado para as crianças uma cesta básica mas nesta noite uma senhora muito aflita ela foi se aproximando do Chico abrindo o caminho no meio do povo muito aflita e chamando pelo Chico 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 e ela se aproximou do Chico e disse e disse para o Chico assim olha Chico o meu neto está muito doente o meu neto está no hospital das clínicas desenganado pelos médicos desenganado pela medicina os médicos não dão muita esperança no caso dele então Chico disse aquela senhora que estava muito aflita disse a ela assim ah minha irmã então vamos orar porque a prece de uma avó por um neto necessitado arromba as portas do céu foi o que ele disse vamos orar porque a prece de uma avó por um neto necessitado arromba as portas do céu vejamos que coisa maravilhosa porque as avós normalmente possuem uma fé superior não é e realmente oram com muito fervor oram com muita resignação e com muita autoridade espiritual mas as histórias do Chico se sucedem não é existem histórias também histórias engraçadas histórias pitorescas assuntos pitorescos que aconteciam com Chico Xavier todos os dias todos os dias a vida de Chico sempre foi repleta de muitos causos dos encarnados e dos desencarnados na década de 30 essa história de mandar alguém para o inferno era uma ofensa muito grave vai para o inferno isso era uma ofensa muito grave e o professor Ramiro Gama conta que em 1931 alguns missionários missionários católicos estavam visitando Pedro Leopoldo e havia muita intolerância religiosa vejamos Chico estava na época ele estava com 20 21 anos de idade isso foi em 1931 não é o Parnaso de Lentúmulo ainda nem havia sido lançado porque ele foi lançado em 1932 o primeiro livro psicografado por Chico Xavier que abriria um caminho maravilhoso para essa literatura mediúnica extraordinária que é a obra de Chico Xavier então o professor Ramiro conta que um dos missionários católicos que visitaram Pedro Leopoldo naquela época no zelo com que defendia a igreja romana falou do púlpito quer dizer lá do púlpito durante a missa na igreja que o Chico o médium espírita que se desenvolvia na cidade devia ir para o inferno então vejamos foi uma coisa uma uê cidade pequena não povoado povoado com seus oito nove dez mil habitantes a igreja de São Sebastião a matriz repleta de gente e o Chico deveria ir para o inferno médium mexendo com com o espiritismo com os mortos Chico que frequentara a igreja a igreja desde a infância ficou muito chocado com aquilo Chico havia sido católico não é havia dado aula de catecismo para as crianças na igreja até os 15 anos não é ele dava aula de catecismo e ficou na igreja até os 17 anos de idade lá com o padre Sebastião Escarzelo que era muito seu amigo e havia sido mandado para o inferno acontece que à noite na reunião costumeira na reunião mediúnica aparece a progenitora desencarnada quer dizer Dona Maria João de Deus mãe Chico o espírito de Maria João de Deus aparece aparece para o Chico e reparando-lhe a tristeza a inquietude pergunta-lhe bondosa o motivo daquilo tudo Chico o que está acontecendo você está tão inquieto você está você está tão triste o que está acontecendo aí ele disse assim eu estou muito triste mas por que Chico que você está triste ora o padre me xingou muito ele havia sido xingado do púlpito o padre me xingou muito aí ela falou assim mas o que que tem isso cada pessoa fala daquilo que tem ou daquilo que sabe Chico olha aí as orientações ela conversando com ele mas a senhora imagine clamou Chico que ele me mandou para o inferno era uma ofensa grave o padre me mandou para o inferno o espírito de dona Maria de onde Deus sorriu e falou com Chico assim ele mandou você para o inferno mas você não vai fique na terra mesmo olha o bom humor dos espíritos olha Chico ele mandou você para o inferno mas você não vai não é porque ele mandou para o inferno que você deve ir fica aqui na terra mesmo então encerra aqui o professor Ramiro Gama que o médium ante o bom humor daquelas palavras de sua mãe compreendeu que não convinha dar ouvidos às condenações descabidas e o serviço da noite desdobrou-se em paz ele não foi para o inferno e continuou a psicografar não é mas essa história de ir para o inferno me lembra um outro fato porque não foi esse fato isolado esse fato único que aconteceu com Chico não é o Chico certa vez chegou a ser excomungado foi excomungado pela igreja daí algum tempo a missa durante a missa a igreja repleta porque Pedro Leopoldo uma cidade muito católica inclusive as irmãs do Chico eram católicas o pai de Chico costumavam ir à missa aos domingos toda a sociedade ia à missa aos domingos e lá num determinado domingo lá um outro padre diz que subiu no púlpito e falou assim bem alto para todo mundo ouvir Francisco Cândido Xavier está excomungado até a quinta geração dessa vez a coisa foi mais grave o padre excomungar a ele até a quinta geração quer dizer e os descendentes dele até a quinta geração e repetiu três vezes Francisco Cândido Xavier está excomungado até a quinta geração e o pobre do Chico estava em casa médium espírita já estava trabalhando lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga quando a missa terminou o comentário foi geral olha o filho do João Cândido está excomungado até a quinta geração e uma das irmãs do Chico que estava lá durante a missa logo que pôde e correu para casa e foi contar ao Chico Chico você não sabe o que aconteceu hoje durante a missa o padre excomungou você até a quinta geração Chico e o Chico ouvindo aquilo tudo calado tudo calado e sábio e como sempre muito bem humorado ele disse assim olha você não se preocupe não porque eu já fui no dicionário ver o significado da palavra excomungado o significado da palavra excomungado quer dizer não comunga mais excomungado não toma mais a comunhão e de fato eu não tomo mais a comunhão sou espírita agora então você não se preocupe este é o significado da palavra excomungado agora nessa história dele ter me excomungado até a quinta geração você também não deve se preocupar porque eu não pretendo ter nem a primeira foi o que ele respondeu foi o que ele respondeu para a irmã dele eu não pretendo nem ter a primeira geração então essa excomunhão ela não tem valor nenhum e não teria mesmo como se ele disse eu não pretendo me casar não pretendo ter filhos não pretendo não vou ter netos não vou ter bisnetos não vou ter trinetos tetranetos então você não se preocupe com isso porque não vai existir nem a primeira geração então era assim que Chico Xavier enfrentava e sempre enfrentou os problemas e os obstáculos com muito bom humor e ensinando sempre não é nos transmitindo lições extraordinárias mas sempre muito respeitoso para com os representantes das demais religiões dos demais credos religiosos aqui em Uberaba quando ele se encontrava com o arcebispo ou com o bispo ele fazia questão de se inclinar e de beijar o anel ele beijava respeitosamente ele não afrontava nenhuma autoridade religiosa algumas algumas vezes Chico ia a cultos religiosos na igreja quando ele ia participar por exemplo de um velório de um sepultamento como aconteceu no caso de minha avó ele era amigo de minha avó quando minha avó desencarnou ele foi ao enterro de minha avó minha avó era católica guardava o santíssimo sacramento mas os dois eram amigos Chico e minha avó dona Rola eram amigos quando o corpo de minha avó passou na igreja para receber ali a bênção do padre todos desceram e entraram na igreja eu imaginei que o Chico não fosse descer do carro do táxi ele desceu do táxi e também entrou e participou daquele momento de oração atitude que mais tarde haveria de ser elogiada pelo próprio párago da igreja de São Benedito aqui em Uberaba assim era Chico Xavier muita paz e até o nosso próximo encontro Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma